Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Eric E Eric parou aqui mesmo Fazendo casa na árvore E eu consegui tomar batata Eu tava dormindo, tá pessoal? Deu uma cochilada Aí vai começar a cair essas folhas E vai dar pra muito de muda Então tá Nossa velha Muita sono Acabei de dormir Acabei de dormir Minha avó tá lavando a água Essa aí ela tá fazendo Vou abaixar o volume aqui Muita Já tô de pera Vou fechar aqui rapidinho Vou fechar pra daqui rapidinho Vem gravar o vídeo Vem gravar o vídeo Vem gravar o vídeo Vem gravar o vídeo Deu um pouco mais Nossa, quanta coisa Deixa eu meu celular cair Não tá, 31% E tá bastante Vai E aí 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 não vamos agora não não com a mão oi aqui é um pouco aqui esquece de colocar aqui é novo então Eu não vou fazer esses 5 vídeos não, vai Eu vou fazer a série logo Coisa do Multiplay Master Pronto, eu vou fazer o varejo aqui Vou fazer uma coisa pra cá, só que só ver se é depois Então vou completar aqui logo Então, bora Vou fazer maior Agora que eu esteja falando bastante Ela vai juntar roupa, não sei lá porque eu fiz isso Eu acho que vocês sejam gostando do vídeo bastante A gente me deu Vou pegar a madeira aqui Eu fiquei entrando vendo o Léo Que ele tava gravando o vídeo Eu fiquei entrando vendo ele Que a gente tem um message Aí eu ficava entrando vendo ele Agora que eu não entendo a zoa do vídeo, né Vamos Fazer o quê? De três pra cá Ô maçã, uhul Peguei Eu não tenho mania de ficar Descer na escada Eu não tenho mania de me jogar mesmo, tá? Mas quando eu tiver que o pouco sair clara Eu não vou me jogar não Vou fazer Espera Um, dois, três Um, dois Tá Vou fazer três assim Vou colocar tipo uma escada do dia aqui, ó Nossa Olá Louca, chui Uhul Vou tirar só uma delas Vou ficar com uma pá de muda Vou fazer uma mediação daqui a pouco Ou Aquele negócio lá pode ser minha mineração Daqui Uhul Aquilo pode ser minha mineração Pode ser minha mineração Aí fica mais de boa Uhul Tem que matar com dignidade O que? Não me Achei Ah, pô Red 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 Mitagem Uhul Ah, eu tô Não me Não me Não me Não me Trago muito É Tá escurecendo? Tá Tá escurecendo? Tá Hum Vou fazer uma coisa aqui Não tem quantos minutos Meu corpo explodiu aqui Meu corpo explodiu aqui Eu quero colocar uma foto aqui Vou fazer minha casa Assim mesmo Vou fazer uma série mesmo Por isso Sei lá Tá bem difícil Uhul Cortar no vídeo Quando eu vou cortar o vídeo Pra Coisinhas interessantes Tá? Então Eu vou pausar o vídeo agora E Pausei Então Pessoal Olha do jeito que ficou Eita Cai 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 Então Eu conectei A nossa casa na árvore Junto com Junto com o outro Parece uma banheira mesmo É pra parecer uma banheira mesmo Aí Eu vou colocar a escada em outro Aí Conectei aqui E Pronto Continuar Então Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar like no vídeo E compartilhar pra ajudar no canal Pra ajudar no canal Pra ajudar no canal E ajudar no nós Eu não sei se o Léo vai falar Que ele falou que ia postar um vídeo É É Ele vai fazer uma edição aí Eu não sei se vai ser Eu acho Então O Léo Não sei se o Léo Mas o Igor Ele Não vai mais participar não Do canal Ele quis sair Não quer mais fazer não Tô bem triste Tô bem triste É Eu tô triste Eu também tô com muito medo Eu tô com muito medo E Eu vou colocar no canal E Eu tô com dê Eu tô com dê Então eu tô triste, eu tô dando essa notícia, e eu tô dando de novo, que eu não sei. Agora que a gente tá assistindo o vídeo, apesar que eu tô bem calado, não sei o que tá colocando comigo, tô bem calado. Só que, pô. Então, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Eu sei que ficou bem pouca coisa. Espera um pouco. Ele tá com um espada de ferro. Fica longe. Que nem no primeiro vídeo. Ah, por que você não dropou? Chato. Não precisa ser pra nada. Então. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer outro de Nova Legs. Vou fazer outro de Nova Legs. Estou falando que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí e compartilha o vídeo com seus amigos, familiares. Pra ajudar o canal e tal. Acho que tá amanhecendo, não sei. Então. É. Eu já dei a notícia do vídeo. Tá ficando até legal. No próximo vídeo eu vou fazer a mineração. No próximo vídeo eu vou fazer a mineração. E vamos ver o que dá, né? Pronto. Então, pessoal. Vou finalizar esse vídeo agora. E eu fui. E eu vou fazer a mineração. E eu vou fazer a mineração. E eu vou fazer a mineração. E eu vou fazer a mineração.